Agora vamos falar de Dia das Crianças. O robô Havan está de volta para comemorar o Dia das Crianças. Para comemorar o Dia das Crianças, a Havan traz de volta o robô Havan a partir de sábado, dia 1º de outubro e até o dia 12. A atração poderá ser vista diariamente nas filiais de Joinville, Blumenau, Criciúma, Tubarão, Florianópolis, Palhoça, Londrina, Maringá, Toledo, Cascavel e Chapecó. Os recursos que parecem dar vida ao robô Havan encantam o público. Com 2,5 metros quase de altura, o robô Havan possui efeitos animatrônicos. Foi desenvolvido com alta tecnologia, proporcionando movimentos precisos e independentes com as mãos e os pés. Além disso, ele acende luzes e possui LEDs de alta definição. Ele é lindo. Além de caminhar e interagir com um locutor e o público, o robô Havan fala, canta, abraça e dança com as crianças. Na programação, há ainda uma parada para a sessão de fotos com os clientes de todas as idades.